Oi gente, olha só que alegria! Hoje eu tô aqui na Casa Travessa junto com a Daniela Romano e está acontecendo o Champagne Day. Isso mesmo, hoje o Champagne Day é uma data universal que é comemorada em todo mundo, mas pela primeira vez no Brasil. A gente tá trazendo esse evento pra cá. Gente, primeira vez e eu já aqui acompanhando. Conta que rótulos estão aqui, tá tendo degustação de queijo também. É, hoje a gente tem aqui a Perrier Jouet, que é uma marca internacional, super conhecida, uma marca muito importante. Moet Chandon, Veuve Clicquot, Louis Roedet. Então quer dizer, a gente tem uns Champagne super importantes, além disso, vinhos espumantes. Nós temos vinhos espumantes brasileiros da Saltum, vinhos italianos frente à porta, cavas, vinhos italianos da Martini. Então hoje a gente tá aqui num evento que na verdade a gente poderia chamar de bubbling, porque tem, só vem espumante. Além disso, os queijos, queijos maravilhosos do mundo todo, queijos franceses, queijos italianos, queijos portugueses, produtos trufados, a gente tá com a tartuferia aqui, All Food, De Tomaso, que tem os patês. Então, muita coisa legal. Gente, como que funciona? A pessoa adquire um passaporte? Como que é? Então, ela compra um convite. Hoje o convite custava R$35,00, onde ela tem direito à degustação dessas mesas de queijos, de frios, de patês, mais os espumantes. E ela compra por taça ou garrafa os champanhes. Gente, arrasou demais! E qual é a próxima data? Agora, o Champagne Day é anual, então a gente vai ter o próximo, provavelmente, em outubro do ano que vem. Mas a gente tem sempre rolando as feiras de vinho na Casa Travessa. Adorei! Eu quero poder participar e você tá convidada. Então, cai pra cá! Venham sempre! Você tá convidadíssima! Obrigada, Adorei! Agora eu! Obrigada, Adorei! Obrigada, Adorei! Obrigada, Adorei!